Como saber se o gato ainda tem dente de leite? Quando os bichanos estão trocando os dentes eles estão entrando em uma nova fase de vida. Por ser uma nova fase, muitos tutores se perguntam como saber se o gato ainda tem dente de leite. Bem, você já sabe que o organismo do bichano é bem diferente do seu. Então nem todos os tutores sabem que os bichanos trocam os dentes. Se esse é o seu caso, não se preocupe, hoje vamos falar mais sobre esse assunto. Antes de saber se o seu peludo tem ainda dente de leite, você precisa entender um pouco mais sobre a boca do bichano. Geralmente os filhotes têm 26 dentes e os adultos têm 30 dentes. Cada dente tem uma função específica. Os incisivos são os dentinhos pequeninos na frente, eles são discretos e retambulares. Servem para prender a presa e auxiliar a cortar o alimento. Os caninos são os que todos nós conhecemos, também chamados de presas. São dentes alongados e pontiagudos. Eles são uma forte característica dos animais carnívoros. Eles servem para perfurar, morder e rasgar carne e outros alimentos. Prémolares são os dentes logo atrás dos caninos. Esses dentes são responsáveis por moer a comida. Costumam ser largos e fortes para poderem amassar qualquer alimento. E finalmente os molares. Esses são ainda maiores que os pré-molares, bem irregulares. São excelentes para triturar tudo antes do peludo engolir. Os filhotes têm 12 dentes incisivos, 4 caninos e 10 pré-molares. Já quando adultos, eles passam a ter 4 molares além dos dentes de filhote. Mas, gato troca os dentes. Sim, os gatos trocam os dentes assim como nós. Os peludinhos nascem sem nenhum dentinho na boca. Os primeiros dentinhos surgem na segunda semana de vida do bichano e até a sexta semana ele tá tem todos os dentinhos de leite. Com 3 meses, o bichano começa a trocar os dentes para ter os dentes permanentes e quando adulto passam a possuir 30 dentes até mais ou menos o sétimo mês. E por que você precisa saber disso? A troca dos dentes do peludo é um processo natural, por isso nada de pânico se você encontrar um dentinho pela casa nessa fase. Mas fique atento aos sintomas como os que são incômodo, dor, estresse, diminuição na ingestão de comida e água entre muitos outros. Alguns sintomas como dentição dupla, entortamento, acúmulo de tártaro e outras doenças periodontais precisam de auxílio veterinário, por isso fique sempre atento nessa fase. Sejam os dentes do bichano, permanentes ou de leite. É muito importante você criar o hábito da escovação. Use pasta de dentes própria para gatos e uma escova própria também. A escovação de dentes em gatos é pouco realizada, mas pode ter certeza que quando o seu bichano chegar próximo aos seus 10 anos terá feito uma enorme diferença na vida dele e sua, se ele tiver os dentinhos saudáveis ainda. Você não vai se preocupar com anestesias desnecessárias para a remoção de tártaro ou ficar triturando toda a comida do peludo. Não se esqueça que os bichanos são muito focados na textura da sua comida, e por isso nem todos aceitam bem essa mudança. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre os dentes dos bichanos, compartilhe a informação e vamos ter bichanos mais saudáveis. E aí E aí